Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aprender a fazer comigo essa unha de joaninha? Mais pra frente vocês verão também a unha do ladybug que fica pro final. Então vamos aprender comigo? Primeiro eu vou passar uma parte preta em cima que seria a cabecinha da joaninha. Uma etiqueta de preço que eu sempre utilizo, mas se você não quer utilizar e você tem um jeito fácil pra fazer uma risca reta, né? Então faz do jeito que você achar melhor. Eu coloco essa etiqueta aí, mas no decorrer das unhas menores eu vou fazendo com o próprio pincel de uma dica que eu vou dar pra vocês depois. Coloque bem e não deixe que seque. E aí? Olha como ficou. Não pode deixar secar a etiqueta, né? Porque depois ela vem colada com o esmalte. Agora eu vou fazer uma risca no meio com esse pincelzinho número 3, mas se você não tem o pincel, você pode fazer com palito ou mesmo com o seu pincel do esmalte preto. Vai fazendo com muita calma que tudo fica bonito. Eu editei esse vídeo, senão ele ia ficar muito longo. Mas é desse jeito que eu fiz. Vai fazendo devagarzinho. E depois eu vou fazer essa pontinha preta em todas as unhas menores e vou colocar esse pauzinho também. Aliás, tudo que é feito com calma fica muito bonito, né? É uma dica pra vocês agora. Se você não consegue, não tem a etiqueta pra colocar essa pontinha, você pode usar o seu próprio pincel. E na hora de você virar o pincel, o mais fácil é você girar o próprio dedo. Olha aí. Você gira o dedinho e fica retinho, olha. Eu faço assim e sempre dá certo. Só que eu não quis fazer com a unha grande. Eu quis mostrar de duas maneiras. Olha como ficou. Agora eu vou usar um cotonete para fazer umas bolinhas pretas aqui no dedão. E você vai aprendendo como se faz. O cotonete, ele absorve muito o esmalte. E na hora que você colocar, procura não colocar nem muito excesso, mas nem pouquinho, senão ele não preenche. Mas você vai preenchendo conforme precisar. Então, vem comigo. Procura preencher bem certinho. Tá vendo, olha, como o cabudão suga? Isso vai acontecer. Procura colocar mais, que nem... É a primeira vez que eu tô fazendo essa unha com vocês. Eu achei muito bonitinho. Olha aqui, pessoal. Aqui, como ele fica muito grande, pra fazer nos dedinhos pequenos, eu vou fazer com bolhadores menores, tá? Pessoal, eu fiz em todos os dedos, tá? Eu não limpei ainda. E agora, eu vou fazer duas bolinhas aqui. O foco tá meio ruim. Vou fazer duas bolinhas pra ser os olhinhos em todos eles. Terminei, pessoal. Até onde eu pude, eu coloquei uns olhinhos na bolinha. Mas quando a bolinha foi ficando pequena, não dava mais pra colocar o olhinho. Ó. Agora, eu vou passar o brilho. Pra dar aquele toque final. Olha como ficou. Agora, vamos fazer a unha da Ladybug? Essa unha da Ladybug, eu coloquei a Joaninha. Segue os mesmos processos da unha do pé. Passei o azeite em volta, porque é a cor vermelho, né? Pra não ficar aquela parte. Fiz a cabecinha. A cabecinha da... Eu deixei ela mais redondinha. Preenchi com o pincel. Mas você pode fazer com bolhador mesmo. Fiz a retinha, o risquinho lá. Bem certinho. Coloquei as bolinhas com bolhador. Diferente, né? Só que na mão, pessoal, eu vou usar o... O cotonete, né? Do jeito que eu fiz nos pés. E vai eu fazendo tranquilamente, que tudo acaba dando certo. Olha lá. Se você quer ficar uma bolinha pela metade, pode passar por cima da pele mesmo. Que vai ficar aquela bolinha do lado. Ficou muito lindo, gente. Espero que vocês aprendam comigo. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça já de deixar seu like, comentar, falar alguma coisa. Compartilhá-lo. E se inscrever no canal, porque mais pra frente tem mais novidades. Espero que tenham gostado. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Sou Ladybug, sempre é melhor. Contra inimigo eu vou lutar.